Olá, gente! Hoje a gente vai retomar mais uma etapa do curso de cursiva inglesa. Eu vou mostrar pra vocês a aplicação de letras com o que a gente chama de perninhas. Letras como P, Q, Y, G, J, Z, enfim. Eu vou mostrar pra vocês, então, como utilizar. Sobre as linhas, né, eu já falei pra vocês, mas é sempre bom lembrar, porque às vezes tem gente que não tá acompanhando os vídeos desde o comecinho, mas tá lá no vídeo da aula 2. Peguem lá o link pra vocês baixarem a folha com as linhas prontinhas pra vocês imprimirem. Vamos lá, vamos começar. Tô aqui com o meu rascunho, né, que eu já falei pra vocês que eu uso uma espécie de rascunho antes de começar a aplicar mesmo, de fato, aqueles exercícios assim. Não é um exercício, na verdade. Ok? Já molhei minha pena e já testei. Acho que tá bom, dá pra começar. Então, o primeiro passo é um exercício pra vocês fazerem bastante. Pode fazer uma folha inteira, tá? Sempre na mesma direção dos 53 graus. Vocês vão utilizar muito pras perninhas que vocês vão fazer agora, pra algumas letras que vocês vão fazer. Então, por isso que eu já tô pedindo pra vocês fazerem esses riscos como exercícios pras letras que vocês forem fazer agora. Não se esqueçam, como eu tô começando de cima pra baixo, gente, é uma regra geral. Se você tiver de cima pra baixo, eu já disse bastante vezes, mas eu repito, aplica um pouquinho mais de força. De cima pra baixo, um pouquinho mais de força. Tá? Pronto. Aqui eu dei uma entortada, não tá no ângulo correto. Mas... Aqui. Correto. Bom, então começando agora com as letras. A primeira letra será a letra Y. E aqui eu fiz a letra um pouco magrinha pra minha, mas é bom... Essa distância aqui é o mais ideal. Tá. Ó. 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 Sempre lembrem, subindo um pouquinho mais leve, descendo um pouquinho mais firme, com um pouquinho mais de força. Pronto. Agora a letra G. Façam bastante. Aqui eu faço bem pouquinho, mas é pro vídeo não ficar tão extenso. Mas... Pode fazer folhas e folhas, gente. O treino vai determinar também o resultado da caligrafia de vocês. Pronto. Agora a letra J. Não esqueçam de fazer o pingo, porque o J minúsculo tem no pingo. Façam o cruzamento dessas duas linhas nessa altura aqui. Pronto. Agora eu vou fazer a letra Z. Tem vários modelinhos da letra Z. Eu vou apresentar dois aqui pra vocês. Façam o que vocês gostarem mais. Enfim. O mais clássico, o mais comum, é esse daqui. E depois tem outro. E façam o que vocês acharem mais bonito ou o que vocês acharem mais fácil também. Enfim. Olha só o que eu falei da letra se cruzar no lugar certo. Aqui eu coloquei muito baixo. Observa a diferença. Aqui já está certinho. Aqui já está um pouco longe da altura de onde começaria a letra. Então, tentem evitar isso. O cruzamento deve acontecer aqui. Dessas linhas. Pronto. Agora a letra Q. Observe que ela tem a perninha mais curta que as letras anteriores que vocês fizeram. Mas na próxima aula eu vou mostrar os tamanhos exatos de que tamanho que tem que ser, tá? Em relação às outras letras. Mas por enquanto, apenas é importante que vocês saibam que ela... Tanto na verdade a letra Q quanto a letra P elas são mais curtas. são do mesmo tamanho uma em relação à outra mas mais curtas que o restante das outras letras que têm perninhas. Então agora vamos passar a letra P. Mesmo tamanho. Aqui a haste dela ela pode ser um pouquinho superior em relação à própria letra. Ó. Esse P desse jeito gente, ele é um pouco diferente. Normalmente a gente aprende na escola com uma voltinha aqui pra dentro. Tem alguns alfabetos que as letras são... Eu vou até mostrar um agora aqui. O mais comum, o P que a gente conhece mais comum ele é assim. Tá? Mas a cursiva inglesa ela tem esse aspecto. Enfim, se você quiser misturar não tem problema. Se você achar mais fácil, tudo bem. Mas esse aqui nada mais é do que uma perninha de um N. Tá? Se vocês tiverem dificuldade de observar o que que é como se faz esse P é só vocês lembrarem o aspecto da letra N que vocês vão ter mais facilidade de compreender a forma que se faz esse P. Opa, aqui eu já fiz diferente. Pronto. Tá bom de P e Q Pronto, gente. Essa é mais uma aula. Eu espero que tenham gostado. Dê um joinha no vídeo. inscreva-se no canal compartilhe pra ajudar na divulgação do meu trabalho. Eu vou deixar o link da minha loja de materiais profissionais de caligrafia aqui embaixo na descrição do vídeo e no próprio vídeo. Entra lá conheça os produtos confira as promoções e políticas de frete grátis. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.